Bom dia, minha gente, muito bom dia. Hoje eu estou aqui na casa do meu amigo, amigo e irmão, Orlando, mais Dona Maria. Essa é a nova morada deles aqui, que está aqui na Vida Lagoa, todo mundo já sabe, né? Me conhece. Eu já ouvi o rabo, o grama, aqui, viu? Ficou bacana. Fez a passarela, estou vindo aqui, para a casa deles, vou ver a recada. E aqui é a casa de Orlando e Dona Maria. Eles são de uma pessoa, que vieram, começaram a conhecer a gente. E graças a Deus ganhamos dois amigos, a família toda ganhou. É como irmão, né? É um amigo e irmão. E aqui foi o que a gente fez no começo. Aí coloquei mais pirarara, coloquei pilápia, coloquei tambaqui, coloquei um bocado de peixe de peixe aqui. E hoje vamos olhar se tem o crescimento desse peixe aqui. Esse peixe é igual o peixe de Mabela e de Ana, é tudo de uma idade só. Esse peixe de São Orlando e Dona Maria é um peixe que está com uma faixa de uns sete meses, tá? Por aí. É seis meses. Foi? É seis, eu acho. É a mesma idade do seu, isso aí. É. E vamos olhar o crescimento dele. E agora aqui tinha pirarara aqui, só que a gente não pega ele tudo não. Só foi uma só que a gente morreu, né? Morreu um e as outras nós nunca viu. E ninguém pega mais e ninguém estava aqui em cima, se meteu. Eu tenho um judiá também, um albino, que eu botei. Foi. Ele não está aí. Hoje eu trouxe a rede da malha maior, que é esse reino. E é grande, né? Essa carrafa. É. A gente é assim. A gente não está beleza não. Eu estou lá, até uma atrás de outra. Aqui é... Aqui é dois de volta. Eu vou jogar um pedacinho aqui, para que eu vejo. Olha como está a restada aqui agora. Fez o sistema de... Estão precisando de uma roda aqui, se andando. E uma roda, né? Eu vou jogar um pedacinho ali, né? Tudo ou falta? Eita, vamos ver se... A tarrafa é grande. Vamos ver se vai bater peixe, né? E não abriu bem. Mas só para repensar, vamos ver se vai sair algum peixe. Porque o peixe está ficando meio arisco já. Olha. Eita, amor. Já tem peixe. Uuuu. Já dá para comer, Dramarinha. Essa raça daí, ó. Olha. Olha que ela vai também baixo. Olha. Esse é a reprodução. Aqui, pequenininho, está falando. Ficou. É. Esse é o peixe que... Você vai pesá-lo. Deixa eu pegar lá. Vai pesá-lo. Esse é o peixe que é igual a uma beira liviana. Esse aqui, ó. Esse aqui já é... É. Esse, esse, né? É. É o peixe... Esses dois, né? Acho que é da idade. Esse ali... Esse é o diário da criação. Esse aqui é o... Esse é o de criação. Criação que está produzindo os peixes daqui da laguna. O que a gente tem colocado. E está produzindo aqui. E está ficando já. E já estamos deixando eles para aquecer também, ó. Esse aqui, ó. Esse... E tudo igual, né, Sôrlano? É. Tudo tamanho. Do tamanho, ó. É. Vamos pesá-los. Vamos pesá-los. Ele está com a faixa de 50 gramas também, né? Como era? Eu acho que ele tem 50, 60 gramas. Não está aí, hein? Quem está querendo, né? Vamos pesá-los. Olha, nossa, daqui. Bota esses dois. Vamos pesá-los esses dois aí para ver. Aqui tem outro. Pesa esses dois aí, Sôlano. Mais uma areia. Eu vou chorar pelo meio. Perto do meio. Um quilo e duzentos. Um quilo e seiscentos. Não. Deve ser... É? É. Ah, é os grandes, é. É os dos grandes. Um quilo e seiscentos gramas. Deu que duzentos. Saiu seiscentos gramas. A diferença está pouca. Deu que duzentos. Não tem de lá, cara. É, tem deles que é, assim. Tem deles que é maiorzinho, mas tem deles que está assim também. Esse aqui nós acabamos de comer. Esse aí já fica o ganho. É, fica, né? É. Esse aí, Marinha, vai ser o primeiro peixe daqui do poço. Que Marinha vai comer já um peijado com peixe bonito e seiscentos gramas, né, velho? Ó aqui. O Marinha quer pegar de mão. O Marinha é pescadeira lá no Paraná, não é, Sôlano? É, lá não. Tira a foto dela aí, manda para Marinha. Para parar. Tira a foto de Marinha com o peixe. Primeiro peixe da criação. Não tem para me mostrar. Amém. Olha, roupa, o peixe. Olha, olha o peixe. Primeiro peixe. Olha, que vem. Fica assim. Primeiro peixe, né, Marinha? Primeiro peixe. Tomeu o tanque. Tomeu o tanque. Que bom para preparar. Hoje é seiscentos de fevere, né, Marinha? É. Saiu. Tá bonito. Ele é o vinho, né? É. É o vinho. É o vinho. É. Preto. É. É. Tirar a foto aí. É. Olha. Vou dar uma outra tarrafada para ver se pega a tira na água agora. Né? Né? Essa foi demais. Deixa eu ir mais para trás. Quase que o colatinho agora eu ia para o tanque. O que foi o atarrafado aí? O que foi o atarrafado? O que foi? O que foi o atarrafado? Olha, Jorah. Oito é um atarrafado. Oito é um atarrafado. Oito é um atarrafado. Ele quase que laçava era a dona Maria. Já ia lá. Laçou a dona Maria. Não sei. Oito é um atarrafado. É. Oito é um atarrafado. É muito melhor dela. Não. 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 Mas eu gostei. É todo som bom. Eu gostei do peso. Assim do um quilo. De um quilo. Comece com meio quilo. Com meio quilo. Com o quilo. Como se não está muito tempo. Só o outro. Caiu. 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 Olha a criação dele. Os filhos. Os filhos. Os que reproduziram. Os que reproduziram. Reproduziu. Esse é de reprodução. Quero que botou um estilápio da lagoa? Não foi essa? Também só. É. E está tudo na moda. Não está não? Está tudo. Uma modinha, uma modinha, uma modinha. Olha. Não está não. Não pega uma figada. Rapaz. Posso ser que com um reduxo, né? É. Reduxo sim. De um cantinho a outro. Duas pessoas. Mas a atarrafada é melhor. É. Não, eu estou dizendo. Vai pegar a atarrafada. A atarrafada é melhor. Ele não acertou ainda a atarrafada mesmo? Não. Sempre pega para cima assim aí. Quase que sai. Ela cai aí. É. Deixa a frente aqui não. É. Até a batida está aqui esse negócio. Lívia. Tu dá um cortinho. Dá lá. Agora eu só abrir aqui. Estou fazendo aqui. Cursar aí. Como o senhor está muito... tempo. Pega aí. É bom começar bem, bem novinho. Pega aí, Maria. Olha lá. Olha lá. Aumenta mais um pouquinho. Agora você vê. Pegava. Você passa. Você pega uma pirarada. Tem uma pirarada? Tem uma pirarada aqui. Passa. Faz. Vai soltando aí. Vai soltando a pirarada. Vai soltando. Armada Puxa o seu agora Ele quer filmar Dona Maria que de repente vai puxar Dona Maria jogava tarrafa Ela disse, não para nada Não para nada Pará Estou sempre se esquecendo Olha, olha Agora a tarrafada Dona Maria vem recheada Pescadora Vai fechando Dona Maria Eita Jesus Dona Maria Foi a alegria dos peixes Olha o tamanho Faz gosto de se ver Foi a peça A tarrafada de São São Pedro Veio Veio Tei Veio Tei Olha esse aqui Dona Maria Dona Maria, pega na boca e na garrafa. Aí trago mais. Dona Maria levou uma queda aqui. Aqui na grana. Ela foi que puxou a tarrafada. Caiu, caiu. Muito pesado, Dona Maria. Agora, Dona Maria, pega lá. Aqui na rua, pega lá. Aqui na rua, pega lá. Aquele pedido aqui. Até os pedidoes, vai ficar bonitinho. Essa aqui é nada. Só um desgadinho. Tá bom já o pedido. Tá bom já. Quanto que está muito verde aqui? Aqui? Aqui não está mais cedo. Não, está maduro. Está balançando? Maduro, maduro. Vamos balançar assim. É para isso de barco. Está para secar. É porque está calizo, né? É. Ela estava pesada. Estou só olhando aí. Vou colar para experimentar. Não é brincadeira. Olha. Davi, você subiu o Jackinho com esses bigodes? Pia. Não. É diferente. Olha. Olha. Olha o tipo desse tambaqui. A gente estava ali. Ele tem dois bigodinhos. Um aqui. É porque ele é macho. Está aqui o bigode. Olha. Coisa diferente, né? É. Estava só olhando. O tamanho era. Esse ali é um tambaqui também, né? Estava só olhando. Estava aqui o Nibus. Aqui lá. E aí, mais gente. Olha aí. Vamos finalizar esse vídeo. Com a participação. Vem aqui, mais gente. Olhar as pescarias. Vem. Graças a Deus. O feixe do seu lão está crescendo. Vem, mais dona Maria aí. Vai gosto mesmo. Vai que ver. Deu uma puxada na tarrafa. Foi uma tarrafa milagrosa. Vem tanto o peixe. Vem, Maria. Caiu até com o peixe. Ela não pôde nem o peixe. Não pôde nem o peixe. Pois é, mãe. Fica com Deus. Um abraço para todos vocês que estão seguindo a família Golata. Valeu. Tchau, gente. Um bom final de semana a todos. Fiquem todos com Deus.